A campanha de vacinação contra a paralisia infantil foi prorrogada até o dia 31 de outubro. Já é a segunda vez que a campanha é prorrogada. O estado do Tocantins tem pouco mais de 58% do público-alvo vacinado com a dose da vacinação contra a poliomerite. Agora para falar como está a situação da polio aqui, em Gurupi, conversa agora com a coordenadora de imunização, Lilamara Oliveira, que vai dar detalhes para a gente como está o andamento da vacinação aqui em Gurupi. Boa tarde. Boa tarde a todos. Como todo o Tocantins, nós estamos com as coberturas baixas. A campanha, como você já falou, foi prorrogada pela segunda vez na busca da conscientização da população, dos pais, de buscar as unidades básicas de saúde. Em Gurupi, nós temos 15 unidades básicas de saúde funcionando do dia todo, algumas pela manhã, outras pela tarde, sempre à disposição do público, da população. A faixa etária, ela continua sendo a mesma, né, de crianças de um ano a menores de 5, 4 anos, 11 meses, 29 dias. E a gente apela para a população buscar. O pai buscar, leva só duas gotinhas, não é uma furada. Duas gotinhas que podem salvar uma vida, pode dar ao seu filho o direito de ir e vir, né, o direito de brincar, de correr, de pular. E a vacina, como sempre, é a prevenção, né, e o amor que se tem pelos filhos vai também por a busca da saúde, né, porque quem ama, previne e cuida. É uma doença que está enradicada no Brasil há algum tempo, só que já temos alguns casos suspeitos dessa doença, recentemente no Pará. Então é bom fazer esse alerta para a população se vacinar contra essa doença, que é a paralisia infantil. Sim, a paralisia infantil foi erradicada, já ganhamos o título de erradicação, porém, hoje ela corre o risco dessa reintrodução do vírus, sim. Houve esse caso no Pará e como uma possível suspeita, mas não é uma suspeita da polio, né, da paralisia infantil, e sim um efeito pós-adverso, né, da vacina. O que é totalmente compreensível, já que é um todo do nosso organismo. A gente pode sofrer efeitos até com uma odipirona básica, né. Então, mas a gente sempre busca ao pai e à mãe, leva o seu filho, leva o seu pequenininho, é só duas gotinhas, não deixe de vacinar, ela é de suma importância. Agora, reforça para a população, vim vacinar as suas crianças, porque a vacinação contra a poliomielite é muito importante, porque traz muitas consequências, não é verdade? Traz. E a polio, que é a paralisia infantil, ela não acomete a criança somente até os 5 anos de idade. Ela pode acometer o adulto também, que não é vacinado nessa faixa etária dela, né, de vacinas. E não só a poliomielite, mas estamos disponíveis com todos os imunizantes que tem no calendário vacinal, do Programa Nacional de Imunização, as unidades básicas de saúde, eles têm todos os imunizantes, inclusive a da Covid, também para a criança. E é uma doença que não tem cura. As sequelas, elas são irreversíveis. Após ser acometida, não há muito o que se fazer, a criança vai perder seus movimentos. E é muito triste, né, saber que com duas gotinhas, você pode evitar tudo isso para o seu filho. Muito obrigado, e não está aí. Foi prorrogada, até o dia 31 de outubro, a vacinação contra a paralisia infantil em todo o Brasil. E aqui em Gurupi, não é diferente. Com a imagem de Marcelo Moreira, eu sou Francisco Bega, para o programa CIL TV Notícias.